Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. Se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Gente, olha só, essa semana eu ganhei uma caixa de morangos, morangos naturais tirados direto assim da hortinha de morango. Gente, aqueles morangos estavam tão perfumados, tão cheirosos, e aí eu pensei, vou usar um perfume de morango. E aí eu usei uns três dias, né? Vários perfumes que eu tenho aqui de morango, e aí eu pensei em compartilhar com vocês perfumes com notas de morango, gente. Cada um, todos eles têm morango, mas cada um age de uma forma, se desenvolve de uma maneira, gente. E eu fiquei felicíssima de usar esses perfumes esses dias. E eu quis compartilhar, porque se você, como eu, tá com o teu perfume lá no fundo da prateleira, tá na hora de pegar ele, tá? Pega ele de volta e vamos usar, porque, gente, falando sério, o cheiro de morango é muito gostoso. Eu vou deixar uma foto aqui dos morangos que eu ganhei pra vocês, gente, porque tava tão lindo que eu tirei uma foto, vocês acreditam? Tavam maravilhosos. E aqui em Florianópolis, gente, continua quente, mas quente e calorão mesmo. E aí eu procurei os mais frescos, né? Os perfumes mais frescos. E aí, junto com os mais frescos, na hora de dormir, acabava que eu usava uns mais potentinhos, assim, pra sentir aquele cheiro que tava me deliciando. Então, eu vou compartilhar com vocês os perfumes que eu usei de morango, gente, e amei usar e continuo usando, tá? Eu separei essa semana pros morangos. Claro, né? Fora os que eu tenho experimentado pra trazer pra vocês. E eu vou começar por esse aqui, ó, o Two Sex For You, de Cuba. Esse perfume é delicioso. Nós vamos sentir, vamos sentir. Hoje eu vou sentir tudo com vocês, gente. Bem rapidinho, tá? Mas eu quero sentir tudo porque eu tô apaixonada. Eu tô, nesse exato momento, cheirando a morango. Já vou contar qual é o de hoje, tá? Vamos sentir comigo? Hum! Nossa! Que cheiro gostoso! Uma saída deliciosa de morango com cassis e limão. Então, pensa nesse composê. Morango, bem vermelho, bem suculento, bem maduro, cassis e limão. Limão siciliano, tá? Que deixa aquele toque só levemente ácido. Uma delícia, gente. Que delícia! Vale muito a pena. Quer ficar perfumado um tempão? Bem cheiroso um tempão? Cuba. Cuba Two Sex For You. Ele é, gente, inspirado no Rouge Royale de Marina de Bourbon. Inspirado, tá, gente? Então, eu vou dizer uma coisa. Ele não é uma cópia, tá? Mas ele lembra o Marina, tá? Lembra. Mas ele tem mais frutas do que o Marina, tá? Então, é delicioso. Esse perfume gruda na minha pele. Ele gruda. Ele fica comigo. Então, eu matei a saudade dele. Tá bom? Olha lá. Cuba Two Sex For You. Aí, o próximo que nós vamos falar, gente, é o Morango Ruby do Boticário. É um Body Splash Desodorante Colônia. Pra mim, gente, isso aqui é um perfume. Isso aqui não é colônia. O cheiro que esse perfume fica em mim, gente, é muito gostoso. É um cheiro, assim, maravilhoso. E começa a borrifar perfumes com limão, morango. Aí, vai dando água na boca da gente. E nós vamos sentir juntos, tá? Só pra gente relembrar esse cheirinho gostoso. Vamos lá? Olha. Porque a saída dele, gente, tem morango, mas é aquele morango silvestre, tá? É aquele morango que não é esse morango que a gente tá habituado. É um morango mais azedinho na saída. Aí, junta com mandarina, com toranja, com bergamota, tudo assim, bem cítrico na saída. E depois, no coração, aí vem esse morango garriguete, que é aquele morango mais comprido, assim, que ele é mais croque, muito cheiroso. E é uma delícia, porque nesse corpo, quando entra esse morango, ele mistura com a rosa, cor de rosa, com o jasmin e também a framboesa. Então, é um cheiro bem frutado, delicioso de sentir. E na minha pele, tem resenha aí, tá, gente? Ele fixa legal, é maravilhoso, tá? É bem suculento, ó. Dá água na boca. E tão suculento que é, tá? Muito gostoso. Outro, gente, que eu usei também, que é maravilhoso, muito gostoso, tá? É o BOTICA 214, verano em Firenze. Este aqui, gente. Este é o meu perfume do dia, tá? Que perfume gostoso. Vamos sentir comigo? Nossa, gente. O cheiro é muito bom. É muito, muito gostoso. Vamos sentir? Uau! Desses todos que eu vou falar pra vocês. Este é o que eu sinto que tem o cheiro do morango in natura. Ó! Aquele morango suculento, bem maduro, bem docinho. Que delícia de fruta. Sabe aquela fruta perfeita? Este cheiro que eu sinto aqui. Na saída dele tem morango silvestre, que é aquele mais ácidozinho. E tem este morango que a gente conhece por esse morango grande, vermelho, lindo. Assim como eu deixei na foto pra vocês. É maravilhoso, delicioso mesmo. Uma delícia de fragrância. E o meu, gente, não sei se foi porque já passou um tempo, né? Que eu tenho ele. Ele tá assim, encorpado, sabe? Quando eu coloco na minha pele, eu fico sentindo ele. Ele fica exalando de mim. Tá bem gostoso mesmo de usar. Não precisa tantas borrifadas mais, porque ele tá bem encorpado. Tá uma delícia de fragrância. O Botica 214 Verano em Firenze. Outro que eu usei, gente, que eu gostei demais do cheirinho. Foi o bolo de morango. O meu bem-estar desta linha aqui, moranguinho, da água de cheiro. Vamos sentir comigo pra gente conversar sobre ele? Vamos lá? Esse daqui, ó, já é um morango mais sintético. É um morango... Olha! É um morango mais sintético. É aquele cheirinho de boneca moranguinho mesmo, misturado com frutas vermelhas, tá? Então aqui tem todo tipo de frutas, mas o que predomina mesmo é o morango. E é delicioso. Todos esses que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Tem resenha no canal. Só pegar o nome do perfume e colocar pra procurar que você encontra, tá? É o bolo de morango, meu bem-estar, da linha meu bem-estar, é da água de cheiro. Ou você pode colocar moranguinho, água de cheiro, que aparece a resenha pra vocês, tá? Outro que eu usei também, gostei demais de usar e relembrar esse cheiro, é o Surreal Duim da Avon. Gente, esse perfume é muito gostoso. Tem esse morangão. Vamos sentir? Hum, nossa. Esse tem aquele morangão, assim, aquele morango grande, vermelho, maduro, suculento, cheiroso, misturado com pera, com bergamota da calabra, que é tipo um limão, assim, aquele cheiro de... É um limão siciliano, misturado com cheiro de laranja, delicioso mesmo, muito gostoso. Aí mistura com mimosa, com jasmin sambac, delicioso. Fixa na pele um tempão. É bem gostoso de usar e bem versátil, tá? Outro que eu usei também foi este aqui, ó. Foi o Kismi Nau da Eudora. Vamos sentir comigo pra gente conversar sobre ele? Ah, esse daqui é um cheiro cremoso, gente. Um cheiro cremoso, é um morango cremoso. Esse daqui é uma sobremesa de morango, o cheiro que eu sinto. Por quê? Ele não tem especificamente morango, anota morango. Mas ele tem frutas vermelhas, maçã vermelha e cereja e lixia no corpo. Então ele se junta com açúcar, com apeônia, com sândalo, com algodão doce. Ele fica aquele cheiro no meu olfato. Eu sinto esse cheiro de frutas vermelhas puxando pro morango mais doce, como se fosse uma sobremesa. Delicioso, gente. Amei usar. Amei mesmo. Outro que eu usei também foi esse aqui, o Petite Girl Power da Avon. Gente, esse perfume. Vamos sentir comigo? Vamos sentir. Olha só. Assim que você borrifa, você sente muitas frutas misturado com cítrico. Ela é assim bem frutada. E depois o morango, aquele morangão também. Bem vermelho, bem macio, bem suculento. Entra misturado com flores. É como se você estivesse tomando um milkshake de morango com frutas, com abacaxi, melão. Mas, assim, um milkshake tropical, mas o cheiro é mais pra frutas vermelhas. E dessas frutas eu sinto mais o morangão, tá? Que tem aqui no coração desta fragrância do Petite Girl Power da Avon. Outro que eu usei, gente, que tem um morangão, assim, com vontade. Eu amo esse cheiro. É esse aqui, ó. O Rouge de Marina de Bourbon, gente. O Rouge Royal Elite. Gente, que perfume gostoso. Ele é maravilhoso. Vamos sentir? Olha esse cheiro, gente. Uau. É uma elegância. Pensa no morango elegante, porque na saída ele tem morango, framboesa, aquela groselha preta, mas tudo bem maduro, sabe? Bem gostoso, no ponto certo. Aí depois ele mistura com as flores, que é ilang-ilang, jasmin, rosa. Aí no fundo, o vetiver e o patchouli deixa ele mais encorpado. Aquele perfume, pra mim, tá na minha opinião, mais noturno, mais denso. É um perfume, assim, que não é um perfume pra você colocar e sair andando no sol. Tirando este daqui, gente, todos os perfumes que eu falei pra vocês, vocês podem usar de manhã, à tarde, à noite. Vocês podem usar pra ir pra qualquer local que fica legal, não fica pesado, não fica aquele perfume agressivo, incomodando as pessoas. Então, são perfumes que têm essas notas de morango muito bem trabalhadas e nos dão essa sensação gostosa de estar usando esse cheirinho delicioso de morango, tá? Então, olha, salivando. Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os perfumes, gente, que eu separei, que eu usei, tá? Eu sei que tem mais perfumes, né, com notas de morango. Então, se você tem algum perfume que você gosta muito e que você sabe que tem nota de morango, deixa nos comentários pra mim. Eu vou gostar de saber, tá bom? Então, ó, deixar o meu beijo bem grande pra vocês, o meu abraço mesmo. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Tchau!